Provavelmente não tá não Tá bom, não vai nem colocar os saltadores ali em baixo porque tem tantas salamandras assim aqui Que o sopro delas vai acabar com todos eles O que? O que? Põe os trozos aqui, cria do caos Piqueiro Piqueiro Ok, meu general Fica aqui Reapers aqui Dark powers Vocês aqui Carruagem aqui atrás pra ver onde eles vão querer atacar a gente primeiro Campeão dos saltadores Deixa um aqui Aí coloca um aqui Show Saltadores de arma grande, eu vou deixar aqui no meio pra gente vir e a gente vai colocar vocês Porque por enquanto eu não preciso de lugar nenhum Aí fica um de você aqui, o general pra ficar nesse daqui Essa cidade aqui é a pirâmide flutuante É bem na entrada no topo Eu nem parei se essa cidade existe uma pirâmide flutuante Ok, realmente eu tá lá, agora eu sei que tem nome por causa de alguma coisa Não tem nada Não tem nada Cháos marauda Eles vão se acertar Eles vão se acertar Ah, eu sei que cidade do lagarto você tá falando da torre sinistra Mas essa aqui por eu não estar jogando de Norse que a torre não fica mais forte não Mas se você pegar uma facção que deixa a torre mais forte Essa aqui é muito boa Pô, é por causa da tinta praticamente de 360 né Com os mods que eu tô usando E são duas Nem vai pra ir na real, nem vai aí que tem salamandra caindo, uma bosta A gente pode pegar salamandra ali, elas tão pensativas na vida Pega os voadores aqui Pega ela aí, aproveita que elas tão sozinhas por enquanto Ciste seus medo Ciste seu medo Porta ou foda Acho que eu mato elas antes de De repente chega Muita os caçadores! Os caçadores demandam isso! Pode tirar os caçadores, vocês conseguem! Eles são feitos para matar esses bichos! É que está rolando muito projeto, hein? Muito projeto, que as caçadoras não aguentam não! Você vai! Caçadores caçadores! Agora! Enquirem eles! Enquirem eles, mortais! Enquirem, mortais! Pastor! Nosso caçadoras não tem medo! Enquirem eles! Não! É o que o mestre pediu! Onde está o inimigo? Considera-se feito! Ajuda-se! Caçadores caçadores! Enquirem eles! Enquirem eles! Os caçadores! Nosso caçadores! Enquirem eles! Criador! Sim! Enquirem! Nenhum! Agora! Uma vez que o mestre pediu! Se procurar a jabotão! Enquirem eles! Enquirem eles! Os caçadores! O mestre pediu! Enquirem eles! Eu não queria ter que abandonar o High God que eu já machuquei a mão da galera do meu monstro Vai ter que matar a Salamandra senão ela é que me mata Mais faltaria que deu para segurar, beleza Pega essa daqui, Salamandra senão Mas pode piorar isso E OK Esperamos agora Fui agora Volta aqui a salamandra Atrás Sim, eu não posso demanda Uma outra triba A sua vontade Agora é a hora da nossa! Vem a movida! O Caos Marauders Para o Globo God Forte! Reforma a superfície Traz vocês para cá também Essa até agora acho que é a mais difícil que eu defendi aqui desse lugar Os caras trouxeram muito projétil A salamandra acho que foi todos agora, a gente está perseguindo a última ali Agora é só se aguentar as fantarias A sua vontade! Pegue suas mãos! Rápido! Você é uma fã! A volta, essa ai já foi O Caos Marauders Faltem-os todos Volta para a área Traga-nos para as mãos! Você pode ir prosseguindo essa ai Você não volta mais O Caos Marauders O Caos Marauders Vamos ver os cor made possible Vamos corrigir para trás aqui Caos Marauders Essa área é feita Amaschadon de motor solar Caos Marauders Para o Blood God O machado não falta aqui gente, vamo lá Vem pra cá ajudar você, vem pra cá ajudar você também Você vem pra cá O que que foi isso? Magia do Islã Era da Luz Queria que a IA fosse mais gracia no plano de atacar a Sirmas repetitivamente Mesmo que ela não tivesse certezas de vitória É então, mas essa ela não faz porque é a IA né velho Qual o vídeo que eu deixei na música durante a preparação da RPG? Música de Tavarca, eu joguei no Youtube Ela tá com o exílio em mim mesmo velho Aí não Aqui deu muito bom Vamos tirar nesse motor solar aqui agora Eu tô meio abalado já Fui Música de Tavarca 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 Isso aí que vai dar para ferir, acho que não vai dar não Tá na linha, essa cadeira voadora aí, passa por todo mundo Vamos pegar sacrifício Eu lembro que tinha parado no meio aqui, porque ia ter RPG no dia, aí não deu tempo de finalizar o turno Mas teoricamente o campeão do caos ali que falta deve estar chegando no Encorronê nesse turno A memória que eu adquiri depois de 3 mil horas, decorar o nome de alguns seres lendários é o mínimo É quase uma faculdade isso aqui, em horas E afinal é o que monta a coletânea, então saber o que tem nela é o primeiro passo E aí é bom então, se funciona é isso Vamos ver, a defende do curvo, aí ele aí, chegou Minha renda maravilhosa de menos 10 mil Opa Quer machucar ele para mim? Vai lá patrulha Não botou ninguém, boa Top 10 patrulha dos animes Tem que mandar esse povo passear para ganhar dinheiro aqui Porque vai faltar dinheiro se a gente não fizer batalhas Eu tenho que puxar briga para o Império mesmo para conseguir manter tudo isso Vamos lá, ataca ele aqui Tá lá, tudo bem? Ah cara, com essa batalha aqui não tem nada demais, eu vou resolver o automático Aí eu posso lutar com o outro já, talvez nesse mesmo turno Depende de quando eu posso morrer É bom esperar um pouquinho Aí vem o desafiante da águia O inconstante deus águia conhece cada ínfima semente de ódio no coração dos homens Assim como conhece o destino final de cada estrela no cosmos Seus planos são enormes e complexos, duram incontáveis eras E parecem inexplicáveis e contraditórios nos olhos mortais Após observá-lo, obliterar os outros campeões dos deuses O deus águia se retorce de desgosto diante de sua rejeição E põe mais um plano em prática O desafiante final, o campeão do deus águia está pronto para a batalha Ok Só espera eu repor meu exército desafiante E a gente já conversa Tá, onde mais esse exército da Bretonha aqui perto? Tem essa daqui E eu alcanço com a senhora aqui também Matar ele Não vai pegar o canção Tá aqui de graça meu na água Meu mamute perdeu vida ali Bom capitão de mar Essa pessoa tem pleno domínio dos meandros da navegação Existe vitórias em várias batalhas navais Liderança mais 5 ao autor no mar Velharia e traição Simples a vencer a juventude e exuberância Voltou o castelo de Parramon Velocidade mais 10% para todas as unidades Ok Aqui a gente já colocou tudo para reduzir a manutenção Então não tem mais o que fazer Pode colocar isso aqui que aumenta a força da arma Bom, esse exército pequeno aqui Não pega a laionese, eu acho Pelo menos não nesse turno Pode ser, o garçal está machucado ali ainda Então talvez pegue sim Envolta o mundo A gente qualquer forma eu não alcançalei agora Vamos chegando mais perto aqui Sim, em Bordelot tem cidade customizada para atacar Ahm... Põe cida... Espera A gente tem duas carruagens, então põe aqui Ou melhor, buffa aqui primeiras carruagens E Bjorn, os caras estão a se matar ali em Bilbali, provavelmente conseguem Se a gente ficar em marcha nem tanto não, então chega aqui perto Uma grita melhor aqui, cobra o tributo, vou tentar reduzir um pouquinho nossa penalidade ali Os reis fronteristas aparentemente estão querendo vir pra cá Então deixa vim Bruce, a gente atacar as cidades da barretória aqui em cima, então vem pra cá Tá dando mole aqui Boa, quem mais? Irmãos Corvo Vocês tem que deixar saqueando aí A preferência saquear as terras imperiais aí, já que eles estão saqueando a nossa Já chega na hora deles de a gente jogar o caos Aqui é do império né Pronto, de menos 10 mil já foi muito melhor agora Tá, o Belpho já mexi O Sigurd subiu de level O Sigurd subiu de level Pode colocar Pode colocar É crescimento então, põe aqui como faz as unidades Pela que não tem os dangers Tescoida e desapat 임 Pode colocar Ainda não tem os golfei Este e o tempo é desaparecer É importante Minha guia para a tribo O top 1 de força Que é ninguém mais ninguém menos Que o império É, tinha esse full stack dos anões também que está passeando para cá Vou ter que dar um pulo lá no deserto Eu acho que ele está tentando ir para a Languili na verdade A Languili não tem guardação Povoada pequena ainda também Mas o Biorg está do lado da cidade então não vai dar nada isso aí Ué, desistiu? Compreensível, eu tenho um bom dia Compreensível, eu tenho um bom dia Menos um inimigo aqui agora Facção de Tobaro, Chatonilda Nossa, a resolução automática ainda está quase meio a meio para eles E tanto atendimento no MAD, eu vou resolver Beleza O Tobaro estava atacando muito ali o Vortex Felizmente agora não vai atacar mais nada Agora que a gente está na cidade também os ataques vão ficar tudo ali Porque é muito mais rápido chegar ali do que no Vortex para eles E até mais Ainda bem, vocês estão pegando eles Diga-se Ah, caçada monstruosa Tira-se a beleza da treta infectada Dilar qualquer personagem para a seguinte região Colone de Hotec Seu xamã dançando em meio ao vapor e a fumaça das sombras dimensionais do acampamento Diz que recebeu ordem direta dos deuses do escuro Ele avistou que os homens ratos do clã Gritos encomendaram um grande fera Uma verdadeira mobinação com os carniceiros do clã Mofoso Em sua visão fervorosa, o xamã vislumbrou milhares e milhares de ratos estridentes Arranhando paredes sangrentas desesperados para escapar da prisão carniceira A ótima aparição do clã Gritos foi no norte de Gérido Um ambiente perfeito para os nórdicos que tanto temem os deuses Peraí, é só recrutar alguém aqui Pra lá Pra lá Debaixar o pilho o seguinte número de povoados E difícil isso aqui, hein Embora a sword escape não seja do clã Gritos, com certeza ele é um clã vassalo ou até mesmo uma armadilha Mas caçada será difícil, pois os ratos são sempre difíceis de se encurralar Essa pista está ficando cada vez mais fria, literalmente Nem tanto foram os deuses que colocaram você nesse caminho E só eles podem lhe mostrar o próximo passo a trilhar Sabe-se, porém, que ninguém faz nenhum pedido aos poderes destruidores sem no mínimo oferecer o sacrifício Uhum Vamos lá, Bjorg Batalha aqui Desafiante final Teletransportar E vamos ter que brigar contra o passaralho Level 30 É, aqui teria um discurso, né Jogando com o Troc e com o Ulfric teria um discurso Me lembrando aqui agora Mas como a gente está jogando com um cara de mod Ele é calado e não fala nada É basicamente, vai lá, mata todo mundo É isso aí Aham, vamos atacar esse canto aqui Nossa canha não vai ter alcance ainda Mas a gente pode já chegar dando um oi aqui Uma recepção calorosa nos nossos amiguinhos Você aqui Deixa eu colocar você aí pra frente O patoche da água foi favorecido pela mestre dele Atacar é inútil, pelo menos por hora Beleza Aqui a gente vem pra cá Vem matar os cachorinhos deles Vamos lá Chega aqui vocês Me ajuda aqui a pegar umas queiras do caldo aqui Pra vocês Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Pega a boca Pega machen Pegue o cachorro dos infernos deles Abre os atras! Abre as ruas! Eita quando o destino está acontecendo! Abre os atras! Abre os atras! Abre os atras! Abre os atras que estão acontecendo! Abre os atras! Aqui está ele. Passaralho! Tem que tirar meus caras daqui que eles não apanham e precisam expolir de alabarda. Agora vem todo mundo aqui. Aqui foram aqueles Mas para de Kane agora não tem onde jogar Pega-se toda a armadura ali. Estou fugindo. Aqui está ele. 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 Caralho! Chaos Marauders! Vamos lá! Ajuda ele então! Seu mestre fala com você e a voz tronosa dele ressoura na sua cabeça. Como são do seu inimigo que você desfez? Mate-o agora! Bom prazer, mestre! Seguidores nossos estão entrando no combate para reforçar o campo inimigo. A gente não pode ir. Vamos nos caipelovos já pegar o povo ali. Os outros estão para trás. Por que você não morrer, velho? Vira o canhão pro outro lado. Vira o canhão pro outro lado. O que você pediu? Vira o canhão pro outro lado. Vira o canhão pro outro lado. Faz com essas unidades quando você tá de Scalpeloba. Meu Deus, vai! Vira o canhão pro outro lado. Vira o canhão pro outro lado. Nossa, o tirinho pegou de rasponha e não querendo causa e matou. Ela não persegue aí, aqui os X vão fugir, aqui também já deu. Todos Scalpelobos então, vem pra cá. Eles estão vindo aí, né? Quando vão chegar, outra história. Continua os solteadores montados. Só tem dois Mambutes ferozes. Aparentemente, de forte. Safe do safe. Tô dando tempo pra eles chegarem aqui que eu regenero meus Scalpelobos. Beleza, vamos pegar os Mambutes. Beleza, vamos pegar os Mambutes. Beleza, vamos pegar os Mambutes. Vamos lá, vou ver a esfera Praticamente acabado Campeão Supremo de nós Pronto, desistiram Mataram o senhor de Norska Desistiram Agora é liberar o inferno do mundo Ok, vou pegar sacrifício Tá feito O chamado Escolhido Eterno Seu rastro de destruição deixou marcas na terra, no povo e nas tribos Chamando a atenção não somente dos deuses profanos Mas do maior devoto deles O Escolhido Eterno exigiu a sua presença Pois ele precisa de um senhor de guerra E pede para você lutar ao lado dele na guerra vindoura Seus exércitos marcharão ao lado das legiões dele Causando devastação nos reinos do sul Coisas recompensam tentadoras Contudo, o tamanho da destruição se irá atribuída ao Escolhido Eterno Forjar um rastro de devastação por conta própria É o caminho mais rápido para a demorescência Mesmo correndo o risco de despertar ele de Archeon Ahn Embora essa manutenção reduzida seja muito tentadora De 75% Eu vou nessa aqui Porque eu não vou conseguir brigar com o Archeon e com o Império ao mesmo tempo Então Infelizmente, graças ao Order Tide ser tão ridicularmente Muflada, eu teria que ajudar o Archeon Seguidor Escolhido Eterno Vamos lá Você pode sentir isso? Do norte ele vem Pois é, vamos juntar ele uma vez né Todas as outras vezes eu fui contra Os tendrils do Caos Juntam do sul Tentando as terra E com isso Os guerreiros do Caos marcham E eu continuo arrepiando nessa cutscene todas as vezes E eu continuo arrepiando nessa cutscene todas as vezes Agora eu perdi todos os meus vassalos porque eu vou ser vassalo dele, provavelmente F Bom A princípio já tem uma reclamação pra fazer né velho Acho que É o óbvio Eu coloquei mais um no lendário Impressão é minha ou tem menos gente? F, total Legal Legal essa aqui hein Vão morrendo Nem cheguei em Kislev Desafiei aqui, ok Dessa vez eu vou rejeitar O Rei dos Três Olhos Atenção, escolhi outra vez O Pacto Eu vou rejeitar e ver se aparecem os 30 exércitos Eu não vou pular cutscene porque eu adoro essa cutscene Eu não vou pular cutscene porque eu adoro essa cutscene Eu adoro essa cutscene Eu adoro essa cutscene de paixão desde o primeiro jogo Não Eu só arrepio quando aparece o Arkham Quando aparece o Arkham Quando aparece o Arkham ele faz Ele faz o arrepio Com isso Os guerreiros do Caos marcham Nós precisamos nos preparar Nós precisamos nos preparar A guerra Está vindo Mas quem trouxe as tribas dos guerreiros juntos? Que forma de campeão Que forma de campeão Que forma de campeão Que força Que forma de campeão O 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 Atenção Ué não tem causa né Cadê a Sua Apareceuam desta vez? Nessa facção aparece o caos Só que o Arcan não tá de feras Só que se você escolher ajudar ele Aí ele aparece Só que é oito exércitos Contra o mundo inteiro Ah, meu amigo vai se ferrar, né? Vai se ferrar Agora eu não sei o que eu quero fazer na minha vida, mas A minha ideia pra fazer a campanha Não deu certo, porque eu queria Voltar junto com o Arcan contra o Order Tide Mas infelizmente, por motivos de bug Como vocês vão ver aí depois O Arcan chegou com oito exércitos Aí não dá pra brigar com o Império nessa altura do campeonato No turno 200 o Império tá recrutando Montantes e o cacete aqui já, velho E aí E aí E aí E aí Obrigado.